Salve, salve, gurizada do canal Benchapéi! Antes de estar começando esse vídeo aí, eu queria saber se você já pensou em ter tudo do conteúdo da televisão fechada e mais de filmes e séries e novelas no seu celular. Agora com esse super aplicativo, você pode ter tudo isso no seu celular, gente. É isso mesmo que você tá ouvindo, gente. Você ter a chance de você ter tudo no seu celular e poder chegar no lugar ou na sua casa mesmo e simplesmente espelhar a tela do seu celular juntamente com a televisão e tá vendo tudo desse tipo de conteúdo no seu celular. Gente, vou estar lançando aqui o super cupom de desconto pra vocês. Garrem chapéi 300, mano. Você vai ter 50 reais de desconto desse aplicativo. Então corre lá falar aqui com o fornecedor do link. Vai estar aqui na descrição o link dele, do WhatsApp dele. Converse com ele e apresente o meu cupom de desconto que a gente vai ter 300. Você vai ter 50 reais de desconto, gente. Isso mesmo. Mas então, gente, sem mais delongas, partiu para o vídeo. Salve, salve, gurizada do canal do Arxapéi. Como que vocês estão, mano? Eu tô totalmente de boa, mano. E tô muito mais de boa. Batemos aí as metas de 20 likes dos dois vídeos, mano. Tô muito feliz com isso. E, gente, agora vamos fazer aqui a parte 3 do colégio, gente. Se você já tá esperto aí, já deixa o seu like tão insano, né? Deixa o like insano, daquele jeitão. Eu entendi a referência. Então, gente, vamos aí direto à parte 3, mano. A parte 3, gente, se passa no ano de 2018, gente. Eu tava no primeiro ano do ensino fundamental, ensino médio. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, gente. E, cara, o primeiro ano do ensino médio, cara, foi um ano que mudou tudo na minha vida de novo, gente. Por que, gente, que mudou? Cara, porque, cara, quando a gente vai pro primeirão, a gente fica se achando os meus amados do colégio. Aham, sim. Porque antes eu estudava de tarde, cara, no ano passado eu estudava de tarde. Nesse ano de 2018, eu comecei a estudar de manhã e no primeirão, cara. Eu comecei já a me achar. Mas foi um ano de construção pra mim. Porque eu passei por um ano, digamos, rebelde no ano passado, drasticamente excluindo o colégio, gente. E, cara, foi um ano muito louco. No ano de 2018, o diretor do colégio, ele foi estratégico. Ele me apoiou numa sala onde tinha as melhores pessoas em questão de intelecto. E colocaram os aprovados também junto ali. É ok, né? E eu, por vez, eu tentei me formar ali pros aprovados. É, sem sucesso, é claro. Porque, cara, eles se aprovaram e, cara, no primeiro instante eu não consegui direito, né? Eu me trouxe ali com o meu amigo que estudou comigo lá em 2016. Que daí ele passou pra de manhã em 2017 e daí em 2018 eu consegui cair na sala dele. Gente, o ano de 2018 foi um ano tranquilo, digamos assim. Mas foi um ano que o diretor jogou muita indireta em mim perante ao ano passado, gente. E foi mais ou menos assim. Boa tarde, turma! Oh, meu Deus! Lá vem o diretor. Ah, vou ficar de burro. Eu tô parabenizando em todos os alunos. Tô de parabéns. É claro, né? Exceto um aluno aí. Mas tudo bem. A sala é muito boa. Só tem uma pessoa aí que é difícil. Mas tá tudo bem. Gente, o diretor jogava muito indireta em mim, gente. Por quê? Eu não contei no vídeo da parte 2 sobre isso, porque eu não teve tempo de contar, né? Mas, gente, no ano passado eu tinha meio que xingado, assim. Meu amigo mandou uma palavrona pra mim, então eu concordei. Falei que ele era mesmo. Aquilo lá, né? Você não sabe nem eu. E daí, eles pegaram meu celular e como meu celular não tinha trava, não tinha senha, daí ele viu a mensagem e ficou puto comigo. Isso aí que você disse é tudo burrice. É, até naquele tempo eu tava puto. Até hoje ele é puto comigo, brabo. Gente, o ano de 2018 foi um ano de burro, né? Como que eu disse ali? Mas, é claro que de boi no piasco, porque eu queria meter o louco, gente. Eu queria sair louqueando na sala. E daí, gente? O que aconteceu, mano? Eu, eu, particularmente, me juntei com aquele piá que eu estudei em 2016. E daí a gente ficava conversando, gente. Ficava conversando, conversando na aula toda. Até que os professores foram lá e trocaram nós, por causa do mapa de sala, né? Pra vocês verem. O mapa de sala é a pior coisa que tem. Gente, vou tá contando uma história aqui pra vocês, mano. Teve uma vez que o professor de artes, ele era meio um tonguinho, assim. É, com respeito, claro. Aham, sei. Mas, cara, a gente simplesmente queria pegar a prova dele, gente. Pra ver, anotar as perguntas e saber as respostas, é claro. Você é burro, cara. Que loucura. E daí, toda a sala ficou meio que de cúmplice, gente. E daí, a gente levou o professor lá pra trás. Eu pedi um compiá fazer uma pergunta e ficar fazendo um monte de perguntas em cima dele. E daí, eu e mais um monte de pessoa vão tentar pegar a prova dele. Que foi uma loucura. Ó, professor. É, eu tenho uma pergunta aqui pra você. Opa, já tô indo aí, já. Então, professor. Professor, é, qual que é a arte de artes, da outra arte, da arte, não sei o quê. Que, não sei o quê da arte, da arte contemporânea, da op-art, da... do... 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 do Eucalino. Pesado, pesado. Vamos tentar pegar a prova dele, mano. Daí a gente pega e já sabe, né, velho. Ô, gente, não tá saindo, mano. Não tá saindo, velho. Meu Deus, amassei tudo a prova do cara, mano. Ô, Piazão, Piazão. É, deixa assim mesmo, mano. Ele tá vindo, ele tá vindo, mano. Se ele saber que foi nós, mano, ele vai... Vai complicar com nós. É explicado, então, é... pra você aí, beleza? Vou lá voltar pra minha sala, pra minha... pra minha mesa. Mas, ó, vocês estão de brincadeira mesmo, hein? Eu não posso ir ali atrás um pouquinho... Que... que já acontece isso. Vocês amassaram tudo a minha prova. Eu vou... eu vou... Eu vou... Vocês estão parecendo um ladrão. Vocês estão parecendo um bicho do mato. Não dá pra fazer nada. Tá louco, eu vou comunicar ao diretor agora. Então, gente, o professor ficou muito, mas muito bravo, gente. Ele começou a chamar nós de bicho do mato, bicho primitivo, que nós... Que nós não sei o quê. E, gente, ele anulou a nossa prova, gente. E também... Ele quis anular a prova da outra sala também, e anulou a prova da outra sala. E todo mundo teve que fazer a prova nova. Só porque a gente tentou pegar, gente. E a gente meio que... foi meio burra, gente. Eu não tava dando pra pegar, porque era uma pastona gigantesca que a gente tava com medo de abrir e deixar aberto, né? Então, beleza. E a gente amassou toda a prova, daí ficou tudo feio. O professor ficou bravo. Sorte que ele não zerou de geral as provas, né? Graças a Deus. Ele fez a gente fazer de novo, mas com um ponto a menos, né? E... Não. Sabe qual é o problema, gente? As pessoas começaram a ficar bravas com nós. Todo mundo ficou brava com nós. Mas na hora de incentivar, todo mundo incentivou. O que eu posso falar? Não posso falar nada. Pra vocês terem ideia, cara. Como esse professor, ele era meio desligadão mesmo, uma vez, gente, eu peguei simplesmente. Depois do intervalo, acho que nem vocês fizeram intervalo mesmo. Eu, principalmente, entrei na sala dele e fiquei, gente. Cara, eu fiquei a aula toda na sala dele, mano. É... Eu tava... Não, eu fiquei bloqueando, também, brasando com meus amigos lá dentro da sala. E o professor, assim, ó. Porque também tinha uns 10 em volta da... Da carteira dele. E ele não percebeu, gente. Mas pra vocês terem ideia, mano, como o professor era tão desligadão, ele explicando lá a matéria dele. Cara, eu simplesmente lá dentro, ele não viu eu. Ele até deu uma olhadinha, assim, e depois ele virou e... Continuou explicando a matéria, cara. Fiquei, nossa, cara, como assim? Mas aquele professor, apesar de ser desligado, ele era muito gente boa. Mas, cara, era muito fácil poder gravar uma aula dele, era muito fácil. Mas era desligadão mesmo. E... Gente boa, por ser desligado. Gente, em uma dessas aulas de artes, eu e uma amiga minha lá do colégio, a gente simplesmente pegou... Sabe essas borrachas colar? Então, gente, a gente pegou um ferrinho, colocou assim dentro dela e fez meio que uma... Que um negocinho assim, né? Uma conchinha. E aí, gente, a gente resolveu colocar na tomada, porque aquele tempo era moda, gente. Beleza, a gente colocou dentro da tomada, gente. E a gente explodiu com a tomada. A tomada fez... Assim, cara, meu Deus do céu, cara. Graças a Deus não acabou a luz do colégio. Porque aquele tempo era muito da moda você simplesmente pegar, colocar um ferro dentro da borracha e explodir as tomadas, gente. E, cara, naquele mesmo dia que a gente fez essa loucura, a gente desrosqueou todas as luzes da sala, deixou a sala no escuro. E todo mundo pensou que as lâmpadas tinham queimado e aquelas... Ah, claro que a sala era meio clara, né? Mas a gente teve que abrir as contínuas. Ninguém descobriu, né? Quem desrosqueou as lâmpadas, gente. Pra você ter ideia também, a gente pegou e deixou as... As TVs lá do colégio ligadas, mano. Pra você ter ideia. A gente deixou naquele xadão. Deixou aquele xadão lá na TV. E boa, tá ligado? Tranquilo. E agora vem a parte mais importante do vídeo, gente. Finalzinho do ano, gente. Mais pro final, mais meio que pro meio, pro final. Eu era muito entrosado com o terceirão, gente. Cara, eu... Cara, eu adorava aquele terceirão, mano. E beleza, gente. Eu andava com o terceirão e no finalzinho do ano, assim, meio que no final, meio que no meio. Eu começava a gasear umas aulas ali pra ficar lá fora jogando bola, gente. E sempre tava o terceirão lá. E o segundão que eu fiquei dentro da sala deles. Beleza. E daí, gente. Eu jogava bola com eles, gente. Como eu tenho a... Vocês sabem que eu tenho um... Eu tive um problema na minha perna, né, gente. E eu não consigo, tipo assim, jogar que nem um mestre de bola. Mas beleza, né. Eu entrosava com eles, gente. Jogava bola com eles lá. E daí que surgiu o meu apelido, gente. Pra vocês terem ideia. Lá vem o garincha. Descerqueiro. Mas bate. Pode ir pra. Eu sou o jogador de seleção. Eu sou o garincha. Eu sou o garincha. Jogador de futebol. Cadê, cadê o... Então, gente. Eu entrosava lá com eles. E eles me chamavam de garincha, mano. Mas eles me chamavam só de garincha. Era garincha. Garincha. Vem o garincha. Vem o garincha. Gente, era muito top, mano. Era top demais. E, cara. E quando eu fazia um gol, mano. Eu ia... Eu corria que nem louco, mano. Eu ia comemorar com eles, mano. Esse ano de tanto eu jogar bola com eles. E de tanto eu ir em horário, gente. Porque esse ano foi o ano que eu mais fui em horário. De jogo, né. Cara. Eu melhorei meu futebol em muitos por cento, mano. Acho que uns 30, 40 por cento, cara. Porque, gente. Esse ano eu fiz até gol de cobertura. Eu fiz gol de caneta. Eu fiz gol de tudo que é. Cargê de voleio. Cara. Esse ano foi top, mano. Porque. Principalmente pela interação e pelo meu apelido, né. Cara. Que hoje é o nome do canal, mano. Pra vocês terem vendo... Pra vocês terem vendo a história, mano. A história do... Do... Do canal. Então, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, mano. É... Gente. O ano de 2020 foi o ano mais sensacional que teve. Porque... Além de eu ter começado o meu canal. É... Entre aspas. Mas não era. Eu não coloquei Garrincha PR ainda, né. Eu comecei o meu canal. E também... É... Eu tive o meu apelido Garrincha, né. Que foi o apelido que é o nome hoje do canal. E o cara foi o ano sensacional demais, gente. Mas aí, se você gostou, deixe seu like, mano. A meta vai ser um pouquinho maior. Eu vou aumentar numa base ali de 35 likes. Será que tá bom? Se chegar ali uns 33, 34... Por aí, eu já vou estar postando a parte 4, gente. Gente, muito obrigado mesmo. De coração, mano. Eu nem acreditei que a série ia chegar a esse ponto, gente. Eu agradeço muito o feedback dos outros vídeos. É... Cada vez mais vocês estão vendo, compartilhando, estão curtindo. É... Estão comentando, mandando mensagem no direct. Se você não me segue no Instagram, mano. É... Me segue pra aí embaixo no Instagram. O link tá na descrição. E segue aí. Bora trocar uma ideia lá comigo. Sempre tô fazendo enquete quando vai vir vídeo novo. Mas então é isso, gente. Mas então é isso, gente. Se você gostou, mano. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Principalmente, né. Mas então é isso, gente. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.